O que é o juros simples? É obrigatório nessas provas, mais de uma muitas vezes, apesar desse assunto aqui não ser tão presente na prática. É difícil você ver um banco ou uma instituição financeira aplicar o juros simples, mas na prova de concurso esse assunto costuma cair e por isso que ele é tão importante pra gente. Vamos ver com bastante calma e com bastante clareza. Fica tranquilo que você vai sair daqui sabendo o assunto. Tá bom? Vamos lá. A fórmula do juros simples é essa aqui. Juro é igual a CIT sobre 100. Tem gente que não usa esse 100 embaixo. Eu gosto de usar. Facilita e simplifica os cálculos. Mas dá pra usar essa fórmula sem o 100 embaixo. O que é o J? O J é o juros. O que é o C? O capital. O I é a taxa de juros que está sendo aplicada. E o T é o tempo ou número de períodos financeiros. Certo? É o tempo em que o capital ficou aplicado. Ok, amiguinho? Presta atenção então. Eu vou te dar um exemplo aqui bem claro pra você entender o conceito, como que se comporta um capital quando ele é aplicado a juros simples. Tá? Aqui vai ficar bem claro a ideia pra você. A partir disso, os exercícios, a própria aplicação da fórmula, tudo vai ficar mais fácil. Mas você tem que entender os conceitos, tá? Então vamos lá. Apliquei um capital de 10 mil reais. Me ofereceram 20% AA ao ano de juros simples. Certo? E eu quero saber qual vai ser o montante, quanto dinheiro eu vou ter após o período de 3 anos. Certo? Como é que vai se comportar o meu capital quando ele é aplicado dessa forma aqui, no sistema de juros simples? Bom, na data zero, eu vou fazer um por um aqui, tá? Pra você entender. Na data zero, o meu capital é de 10 mil. Certo? Ó, eu tenho 10 mil reais. Data zero. Eu tenho 10 mil reais. Que é o momento em que eu apliquei o dinheiro. Após um ano, na data 1, quando o T vale 1, né? O que que eu vou ter? Eu vou ter um acréscimo de 20% em cima do capital. Porque a minha taxa é de 20% ao ano. Certo? Então, no ano, isso aqui é o ano, tá? É o T, é o tempo. Ó, o ano. Então aqui, ó, no ano zero, na data zero. Aí no primeiro ano de aplicação, eu vou ter um ganho de 20%. Ó, amiguinho, 20% em cima de 10 mil é 2 mil. Você pode assistir a aulinha do site porcentagem, tá? Aliás, pode e não deve, né? É uma aulinha muito importante também pra quem vai fazer concurso, tá? As aulas do ensino médio ali, elas são imprescindíveis pra você, tá bom? Bom, olha só. Eu vou ter um acréscimo de 20%. Então, meu 10 mil vai se transformar em 12 mil. Certo? Aí no ano 2, no segundo ano de aplicação, aí muita gente pensa assim, beleza, entendi. Agora, quem vai aumentar 20% é o 12 mil, não é isso, professor? Não. Não. Isso seria juro composto. Aí tem juros sobre juros. O juros simples não é assim. Você vai ganhar 20% de novo, não vai? Novamente em cima do 10 mil. Não em cima desse dinheiro que você tem lá. O juros simples não tem juros sobre juros, entendeu? Então, o teu próximo acréscimo de 20% é novamente em cima do 10 mil. Você vai ganhar novamente 2 mil reais de juros. Então, você vai ficar com 14 mil reais. Ok? Isso é, inclusive, uma progressão aritmética. Aumentou 2 mil, aumentou 2 mil de novo e assim vai. Ó, no ano 3, o que vai acontecer? Novamente você vai ganhar o 20% de juros em cima do 10 mil. Você vai pra 16 mil. Então, no juros simples, não há incidência de juros sobre juros. Entendeu? O juros é sempre aplicado em cima do capital inicial. Joia? Não tem juros sobre juros. Onde ocorre isso é o juro composto. É a nossa próxima aulinha. Tá? Lá sim, lá vai ter juros sobre juros. E a fórmula não vai ser essa. Tá? Então, fica bem ligado nesse detalhe. Tá? Bom, qual é a pergunta da questão? Quero saber após 3 anos quanto que eu vou ter. A resposta, no ano 3, aqui ó. Eu vou ter lá 16 mil reais. E outra coisa importante. Você sabe o que é esse 16 mil? Esse 16 mil não é o juro. Não é não. Esse 16 mil tem um nome. O nome desse 16 mil é montante. A pessoa, o que é montante? Montante é todo o dinheiro que você tem lá no final da aplicação. É o capital que você aplicou, os 10 mil, juntando isso com o juro que você ganhou. Sabe qual foi o juro que eu ganhei aqui? Ah, 16 não. O juro foi o acréscimo que você ganhou. Nós tínhamos 10 mil, não tínhamos? Agora nós temos 16 mil. O juro foi de 6 mil. Juro é o acréscimo. É aquilo que você ganha. Tá? O nome do 16 mil é montante. Inclusive, existe uma fórmula para montante. Qual é a fórmula do montante, professor? Montante que eu vou chamar de M. Olha só. Montante é o capital que você aplicou mais o juro que você ganhou. Certo? Fórmula do montante. Essa fórmula vale para a parte de juros compostos, para as outras partes da matemática financeira também. Montante é o capital que você aplicou mais o juro que você ganhou. Aí você deve estar curioso a respeito dessa formulazinha aqui, né? Porque, afinal de contas, eu fiz período a período, né? Eu não usei a fórmula. É que o juro simples nem sempre você precisa utilizar a fórmula. Você pode fazer um por um também. O juro composto também é assim. Só complica quando o número de períodos financeiros é muito grande. Por exemplo, eu quero saber depois de 50 anos. Aí fica meio complicado de eu ir um por um, concorda? Então, olha só. Até para isso que nós temos essa fórmula. Vamos ver como é que fica o desenvolvimento dessa questãozinha aqui, ó. Com a utilização da nossa formulazinha. Olha só. A fórmula é juro igual a CIT sobre 100. Juro igual a CIT sobre 100. Né? Então, vamos lá. Juro é igual. Qual é o capital que eu apliquei? 10 mil. Seu capital, tá? 10 mil. Qual é a taxa que eu estou ganhando? A taxa é de 20% ao ano. Aí que vem o detalhe importante desse 100 embaixo. E agora você vai compreender o conceito. Tá? Olha só. 20% na linha de porcentagem. Nós aprendemos que é 0,2. Não é 0,2 20%? É 0,2. Se você quiser usar a fórmula só CIT sem esse 100 embaixo. Aí você deve usar 0,2 no lugar do I. Agora, com esse 100 aqui embaixo, o 20% você usa 20. Ok? Por que, professor? Você vai entender agora. 20. Acontece que esse 100 aqui, ó. O 20 dividido por esse 100 aqui embaixo dá o 0,2. Então, qual é a utilidade do 100 embaixo da fórmula? A utilidade desse 100 embaixo da fórmula é pra fazer a conversão do valor percentual. Que 20% na matemática é 0,2. Então, 20 dividido por 100 dá 0,2. Entendeu? Então, é assim, ó. Se você quiser usar o 100 embaixo e a questão falar 5%, você usa 5 mesmo no lugar do I. Se você não quiser usar o 100 embaixo e a questão falar 5%, aí você tem que usar 0,05 no lugar do I. Você que escolhe. Eu vou usar com o 100 embaixo. Isso facilita os cálculos. O T é 3. Então, vezes 3. Olha aqui, ó. Certo? Por que que facilita? Porque eu fico sem o número decimal aqui, né? Eu não tenho um 0,2 aqui pra trabalhar. Assim fica melhor. Eu posso cortar esses dois zeros aqui com esses dois. Ó, olha como fica fácil. 100 vezes 20 dá 2 mil. Vezes 3, 6 mil. Ó o juro que eu obtive aqui, ó. 6 mil reais no período de 3 anos, né? Mas qual é a pergunta? Não tem pergunta aqui, né? Eu queria saber o montante que eu tinha. Então, o que que vai ser o montante? A nossa fórmula. Montante é o capital mais o juro. Então, se eu jogar na fórmula do montante, eu vou ter aqui, ó. Montante igual a C mais J. Montante igual a 10 mil. Que é o dinheiro que eu apliquei, mais o juro de 6 mil que eu ganhei. Então, o meu montante vai ser de 16 mil. Perceba que deu a mesma coisa que aqui. Não é verdade? Aqui eu fiz 1 por 1. E aqui não. Aqui, simplesmente, eu joguei na fórmula CIT sobre 100. Certo, amiguinho? A grande maioria das questões que nós vamos resolver, nós vamos utilizar a fórmula. Fica tudo mais simples e mais rápido de fazer por ali. Tá bom? Vamos ao nosso exemplo aqui. Um capital de 30 mil, aplicado a juros simples, a taxa de 4% ao bimestre, gera qual o montante em um período de 2 anos? Então, nós vamos utilizar a fórmula juros igual a CIT sobre 100. Mas a minha pergunta é, será que eu posso trabalhar com a taxa ao bimestre e com o tempo em anos? Será que eu não tenho que ter a mesma unidade de tempo nas duas? Então, eu tenho que ter. Não dá pra ser do jeito que tá aí, tá? Bom, uma saída aqui é converter esses 2 anos pra bimestres. Quantos bimestres haveria em 2 anos? Seriam 12 bimestres. Ah, pessoal, é difícil fazer assim. Então, pode se converter tudo pra mês. Isso não tem problema, tá? O problema é que você tem que usar a mesma unidade de tempo. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte. O I igual a 4% ao bimestre, a gente vai converter pra 2% ao mês. Ah, não entendi, professor. Claro, amiguinho, um bimestre são 2 meses. Se é 4% num bimestre, significa 2% ao mês. No juros simples eu posso fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque não há juros sobre juros. Por exemplo, no juros simples, 1% ao mês dá 12% ao ano. Pode fazer. Vai na fé que tá certo, tá? Bom, então a taxa é de 2% ao mês, né? E o tempo vai ter que estar em meses. 2 anos. 2 anos significa 24 meses, não é verdade? 2 vezes 12, não é assim? Então, agora vamos usar a fórmula. Juro igual CIT sobre 100, né? Juro igual a CIT sobre 100. Então, o juro vai ser igual ao quê? Ao 30 mil, que é o meu capital aplicado, vezes a taxa, que é 2%, vezes o 24, dividido por 100. Não é isso? Aí você corta os dois zeros aqui, né? Corta aqui também, fica mais fácil. 300 vezes 2 é 600. 600 vezes 24, vai ser 14.400. É só fazer a continha. Qual é a pergunta da questão? A pergunta da questão é o montante. Qual é a fórmula do montante, amiguinho? Montante é capital mais juro. Então, o montante vai ser o 30 mil, que é o capital, mais o juro de 14.400. O montante vai ser 44.400. E a alternativa correta é a alternativa B. Perceba que tem a pegadinha aqui na A, né? 14.400. Os concursos fazem isso, tá? A pergunta é o montante, não o juro. Pelo empréstimo de 500 reais, durante um período de 90 dias, no sistema de juros simples comerciais, por que ele usou a palavra comerciais aqui, ó? É o seguinte, o ano comercial, ele é considerado como sendo um ano de 360 dias. Explico. São 12 meses de 30 dias cada um, entendeu? Ano comercial é ano de 360 dias, e os meses todos têm 30 dias. É isso que a gente considera aqui. Tem questões que não são assim, mas aí ele vai falar o termo juros exatos, ou ano civil, com 365 dias. A gente vai ver alguns exemplos desses mais adiante. Quando a questão não mencionar nada, aí você considera que um mês tem 30 dias, ok? Vamos lá então, amiguinho. Ó, o empréstimo de 5 mil, então o capital é de 5 mil, certo? Vamos separar os dados aqui, ó. Capital de 5 mil. Durante um período de 90 dias. E olha só, a pergunta dele é qual a taxa mensal de juros. Ele quer a taxa mensal. Então, convém eu trabalhar com o tempo em meses. Como eu te falei, a gente considera, no ano comercial, que todos os meses tem 30 dias. Então, então, o T vai ser 3 meses. E não 90 dias. É melhor trabalhar assim. E ele fala, ó, uma pessoa obteve um ganho de 750 reais de juros. Então, o juro é 750. Jogando na fórmula, juros igual a CIT sobre 100, juros igual a CIT sobre 100, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar exatamente o I, que é a taxa. A taxa mensal. Por que, professor, que eu vou achar a taxa mensal? Porque eu estou trabalhando com o tempo em meses. Então, eu já vou encontrar a taxa mensal. Se eu trabalhasse com aquele 90, 90 dias no lugar do T, eu ia achar o juro diário. O juro ao dia. Certo? Vamos lá, então. Juro é igual a 750, né? O capital é 5 mil. Vezes o I, que é o que eu quero. Vezes o T, que é 3, dividido por 100. Pode ser? Ó, Eu posso cortar esses dois zeros aqui, ó. Com esses dois aqui, ó. Fica sempre mais fácil, né? 50 vezes 3 é 150. Então, 750 igual a 150 I. O 150 está multiplicando, vem dividindo. Vamos continuar aqui, ó. 750, ó. Dividido por 150, é igual ao nosso querido I. Quanto é que dá essa divisão, amiguinho? Dá 5, né? Então, 5% ao mês é igual ao nosso I. Então, a taxa que ele está pedindo é exatamente essa. A taxa de 5% ao mês. Uma questãozinha um pouco mais difícil agora, tá? Vamos lá, ó. Um capital aplicado a juros simples triplicará em 5 anos se a taxa anual for de... Aí tu vai dizer assim, mas cadê o capital, professor? Que capital é esse que vai triplicar? Pois é. Pode ser qualquer capital, desde que ele triplique. Entende? Então, uma saída legal pra essa questão é escolher um valor pro capital. Sem problema nenhum, tá? Qualquer valor que você triplicar ele vai dar certo. E se alguém quiser deixar o capital C e considerar triplicar ele como sendo 3C, aí acaba cortando o C também dá certo. Só que eu vou escolher um valor, tá? Vou colocar assim, ó. Um capital de 100. Ô, professor, mas é muito pouquinho. Se você acha 100 e pouco, usa 1.000. 2.000? Falou o que você quiser. Capital igual a 100, certo? Esse valor foi atribuído, entende? Eu escolhi esse valor. Atribuído. Ok? Bom, o que significa o capital triplicar? É aqui que eu quero que você entenda. Porque se bobear, você erra essa questão. Por um detalhe, tá? Vou te explicar ele agora. O que quer dizer triplicar? Triplicar quer dizer que eu quero ter 300 lá, né? Eu apliquei 100 e eu quero ter 300. Só que esse 300 é o juro? Não. Eu quero ter 300 no total. 300 é o montante. O juro não é 300. Tem muita gente que coloca juro 300 e erra a questão por isso. Ó, eu quero que o capital triplique. Eu quero que o meu 100 se transforme em 300. E aí, olha só. Qual foi o juro que eu ganhei? O juro foi de 200. E essa que é a grande sacada desse tipo de questão aqui, tá? Muita gente erra por isso. Ó, eu quero que o capital quintuplique. Que ele aumente 5 vezes, né? Se você considerar 100 no começo, o juro vai ser 400. E o montante vai ser 500. Entendeu a ideia? Cuida com isso, tá? Então tá, ó. Capital 100, juro 200 e o tempo é 5 anos, né? Então, agora é bem tranquilo. É só usar o CIT sobre 100 que a gente vai conseguir resolver numa boa. Vamos lá, amiguinho? Juro igual a CIT sobre 100, né? Então, a juro é igual. O juro aqui, ó. Quanto que é o nosso valor aqui? Vamos colocar já o valor direto dele, né? Ó, 200. 200. O nosso capital, o nosso capital é 100. A nossa taxa, a taxa é o que ele tá pedindo. E o nosso tempo? O nosso tempo é 5. Ó, que tranquilo que é. É, dividido por 100. Posso até cortar esse 100 aqui com esse, né? Ó, se foi, simplifiquei. Quando você corta assim é porque fica 1 no lugar, né? 1 dividido por 1 é 1. Então ficou 5i igual a 200, não é verdade? O 5 vem dividindo. Então, 200 dividido por 5 é igual a i. 200 dividido por 5 é 40%, né? Como ele pede a taxa anual, e eu tô trabalhando com o tempo em anos, eu já vou achar 40% ao ano. Então a resposta final é essa, 40%, alternativa correta é alternativa B.